Jó capítulo 12 Também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou o inferior. Quem não sabe coisas como essas? Versículo 3 Daqueles os quais esperava ouvir palavras de conforto e de esperança, Jó encontrou mais um motivo de tristeza e de desânimo. Jó, acusado injustamente, seus amigos tornaram-se oponentes que queriam a todo custo convencê-lo de que sua condição significava a colheita de sua impiedade. Como um tição tirado do fogo, a enfermidade o consumia, mas não machucava mais do que as palavras de depreciação em discursos especulativos. Após tirar de Jó toda a sua prosperidade, mergulhá-lo em um terrível luto e afligí-lo com enfermidades malignas, Satanás incluiu a tudo isso uma de suas maiores armas, o próprio homem. Através de seus agentes humanos, ele persegue, aflige e maltrata a muitos, mas seu ódio homicida tem como alvo principal o fiel servo de Deus. Confiados em sua posição contrária à de Jó, aqueles homens julgaram-se sábios e suficientemente corretos para dirigir-se a ele do alto do pódio da santidade. A defesa de Jó revelou-se como um ato desesperado de não vituperar a sua fé. Ele tinha guardada na lembrança as suas experiências com Deus por meio da comunhão. Olhando para o passado, Jó suportava o presente e visualizava o futuro. E dia após dia, ainda que não notasse, Deus aliviava suas aflições e colocava em seu coração a grande esperança que rompe as barreiras das dificuldades deste mundo e que nem a morte pode conter. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25 Diante das densas trevas morais e espirituais destes últimos dias, estamos cercados de perigos que sobrepujam as enfermidades do corpo ou as intempéries do dia a dia. Maiores do que essas coisas são aquelas que põem em risco a nossa salvação. O mundo caminha para uma iminente crise que nos afetará não somente em escala política, econômica ou ambiental, mas que provará a nossa fé com a força de superior poder. Se não estamos aproveitando hoje o tempo de oportunidade que nos é dado e se não considerarmos o que o Senhor realizou no passado, olharemos para o futuro sem nenhuma esperança. Se como Jó confiarmos, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Podemos estar certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39 Satanás pode até nos atacar com suas armas falíveis, mas Deus nos põe por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Jeremias capítulo 1, versículo 18 Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel capítulo 3, versículo 29 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5 Vigiemos e oremos. Bom dia, fieis servos de Deus. Rosana Garcia Barros 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 Rosana Garcia Barros